Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Ela tem 10 anos de mercado e teve seu começo no mundo do empreendedorismo bem cedo. Aos 13 anos, ela abriu sua empresa de doces e aos 16, ela já usava anúncios pagos pra potencializar os resultados do seu negócio. Hoje, ela é uma Google Expert. Foi uma das 30 pessoas escolhidas pro primeiro Google Agency Academy do Brasil. E com seus conhecimentos, ela já gerou um faturamento de mais de 150 milhões de reais para os seus clientes. Será que eu chamo ela, Bruninho? Chama agora, vai lá! Seja muito bem-vinda! Pamela Duarte! Obrigada, pessoal! Que apresentação sensacional! Eu tô muito ansiosa e vambora! Simbora! Bora lá! Pamela, eu tô, assim, impressionada porque realmente a gente não recebe muitos especialistas em Google aqui no Keycast. Então, eu acredito que esse podcast vai ser bem especial e cheio de conhecimento. E, cara, 10 anos de mercado é muita coisa. Eu tô muito curiosa aí pra entender como é que você chegou a ser essa Google Expert. Mas antes, contem um pouco pra mim, um pouco pra galera. De onde você veio? Como foi sua jornada até você entrar aqui nesse mercado? Conto. Eu vou iniciar começando uma história meio que pessoal, mas vocês precisam entender o meu ponto de virada pra eu entrar nesse mundo. Quando meus pais me tiveram muito nova, né? Então, ou muito novos. Então, eles tinham 18 anos, meu pai e minha mãe. Acho que o meu pai é um pouquinho mais velho. E aí, eles me tiveram, então, é um relacionamento, assim, um pouco conturbado, né? Porque eles tiveram de surpresa, basicamente. E acabou que eu me distanciei do meu pai por alguns motivos muito, bem mais pessoais, né? Então, eu meio que não falo com o meu pai. E um dos motivos pra eu ter esse ponto de virada foi justamente porque, aos 13 anos, eu tive uma briga grande, né? Que eu me distanciei 100% do meu pai. E, nesse momento, eu precisei virar pra minha mãe e falar assim, cara, eu vou me bancar, fica tranquila, né? Porque, até então, eu vim de uma família sem condições financeiras, porque eles nem começaram a vida, basicamente. Minha mãe foi fazer faculdade muito tarde, né? Inclusive, eu fui pagar depois pra ela fazer. Então, um dos motivos pra eu entrar e ter o meu ponto de virada foi com uma briga que eu tive com o meu pai, que me deu um sentimento muito forte de raiva. e, aí, nesse momento, eu virei pra minha mãe e pedi o cartão de crédito dela emprestado e falei, mãe, fica tranquila que eu vou me virar. Ela tava... Uma das brigas foi porque meu pai não pagava pensão, né? Não ajudava na educação e tudo mais. E, aí, eu fui lá numa lojinha de confeitaria, comprei algumas coisas pra começar a fazer doces. Nesse momento da minha vida, além de brigar com meu pai, eu também nunca gostei de estudar, né? Em quesito de matérias de escola. E, aí, eu tinha repetido de ano, tinha bombado de ano. Acho que naquele mesmo ano que eu tinha... Tava o caos da minha vida. E minha mãe me trocou de escola. Ela colocou numa escola que eu era perto da minha casa. E, nesse momento, né? Que eu dei o ponto de virada, eu falei assim, cara, eu já era muito retrospectiva, não falava muito, não tinha uma comunicação muito legal. Eu falei assim, ó, vou começar a minha vida basicamente do zero. Vou recomeçar. Então, já que ninguém me conhece, vou criar uma nova Pamela. E, aí, no primeiro dia que eu fui nessa escola, era no meio do ano, eu tinha voltado de férias, né? Basicamente da escola. E eu levei, eu fiz... Nunca tinha cozinhado na minha vida, gente. Eu sempre fui muito formiga. Eu pegava o resto das coisas que tinha em casa, leite condensado, e fazia umas coisas lá, tipo um omelete de leite condensado. Nunca soube cozinhar. E, aí, eu aprendi, inclusive, com o canal da Ninoce, a fazer alguns doces. E, aí, eu levei umas amostras, né? Pra escola. E, no primeiro dia que eu cheguei na escola, eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu fui e passei a distribuir esses doces. Tipo assim, sala por sala, ano por ano, porque eu era, sei lá, que ano que eu era... Não, primeiro colegial, talvez. E, aí, eu fui distribuindo os doces. Aí, o pessoal, tipo, nem me conhecia. Eu falei, oi, tudo bem? Posso te entregar aqui uma trufa? Porque a primeira coisa que eu fui vender foi trufa. Que é aquele chocolate bombonzinho. Aí, eu fui, cortei vários pedacinhos pequenininhos e dei pro pessoal. E, tipo assim, não cobrei nada, né? Isso daí já é uma sacada pra vocês, ó. Um marketing. Não cobrei nada, entreguei pra todo mundo. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, tchau. Aí, no dia seguinte, o pessoal falou assim, ei, trouxe os doces de novo, que a gente gostou, né? Eu quero provar, quero continuar comendo. Eu falei, ah, vocês gostaram? Tipo, já tendo a estratégia na cabeça. Vocês gostaram mesmo? Aí, no dia seguinte, eu coloquei em embalagens, né? Mais profissional e tal. Deixei meu telefonezinho e fui comercializar. E nessa época, nessa época não. Em escola, você não pode, basicamente, vender nada, né? Porque você tá ali pra estudar, né? Pra comercializar. Eu era uma criança também. E aí, eu tive que, meio que, comprar os professores, né? Porque eu vendia muito em salas de aula. E aí, os professores, tipo, não cobravam nada, mas eu sempre, tipo, chegava na sala já entregando docinho. E uma das coisas que eu fui fazendo foi isso, pra ter o pessoal junto comigo. Isso se perpetuou até meus 19 anos. Chegou a ser, eu fiquei com, virou uma empresa. Chegou a quase ser grande. Eu tava, quando eu fechei a empresa, eu ia já pegar uma loja física. Só que, aos 16 anos, basicamente, eu, começou a questão do impulsionamento do Facebook. E aí, nessa época, era uma época de Páscoa. Que eu lembro que eu tava, já tava grande, já tava com alguns clientes fixos, né? Tava com 16 anos. E aí, esses 16 anos, eu falei assim, ah, vou testar esse negócio aqui de impulsionar o Facebook. Vamos ver se dá certo. Nesse, de impulsionar, cara, eu tinha um ovo de Páscoa lá que eu fazia, que era aquele de colher. Que era, se eu não me engano, é de Nutella com, é de Kinder Bueno, Nutella com leitininho. E aí, eu cortava esse vídeo, né? Eu era meio que social media também, que eu postava bastante coisa, precisava de fotografar os doces. E aí, eu também tinha um canal no YouTube de doces, né? Inspirado na Dani. E aí, eu cortava o ovo e a Nutella caía. E nisso, no orgânico, eu já tava com, sei lá, uns mil seguidores na página do Facebook. E no orgânico mesmo, eu já tinha bombado, tipo assim, muitos compartilhamentos. E aí, eu falei assim, eu vou testar esse negócio aqui e colocar 50 reais. Gente, eu juro por Deus, eu coloquei 50 reais. E nessa mesma Páscoa, eu pensei, eu pensei não, eu coloquei na minha cabeça que eu ia desistir da Doce Mundo. Porque, juro, foram 8 mil reais faturados, né? E aí, dividi isso, mais ou menos, a média do ovo era 80 reais. Era muito ovo de Páscoa. E, tipo, eu fazia tudo sozinha, gente. Tudo sozinha. É, literalmente, o marketing, o financeiro, a venda, a confecção do doce, tipo, tudo. Eu falei, essa vai ser minha última Páscoa. Mas ainda levou até os 19 anos. Mas, beleza, eu comecei aí com os anúncios online, pelo Facebook. Nada a ver com o que, né, o negócio do Google, mas eu comecei pelo Facebook. E dava muito certo. Então, beleza, eu levei até os meus 19 anos de idade, que eu ainda tava na escola. Nem tinha pensado ainda o que eu ia fazer da minha vida, o que eu queria. Eu sei que a empresa tava boa, tava vendendo, tava pagando minhas contas. Cheguei a uma época que eu precisava também já começar a ajudar em casa e tudo mais. E aí, o que que acontece? Quando chegou a época de terminar a escola, eu precisava decidir o que eu ia fazer da minha vida. Na verdade, não foi nem porque eu tava terminando a escola, foi porque o meu padrasto, ele teve um problema na empresa. Ele faliu, né, teve um golpe lá do sócio dele. Acabou falindo a empresa e eles foram, minha mãe e meu padrasto tiveram que morar na praia. Eu sou de São Paulo. Eles foram pra praia e, na época, eu já tava em um relacionamento sério. Eu tinha oito anos. Oito anos? Não. Mas, é, quase oito anos de relacionamento sério. Caramba. Com cara de São Paulo também. E, ao mesmo tempo, eu tinha empresa e, querendo ou não, meus clientes eram de São Paulo. Falei, pô, mãe, não vou conseguir ir pra praia, então eu vou ter que ficar na casa da minha avó. Só que, quando eu fui pra casa da minha avó, a minha avó não tinha... Óbvio, ela tinha uma estrutura, só que ela não queria que eu cozinhasse lá porque faz muita bagunça. Tipo assim, é, querendo ou não, já era uma mini fábrica de doce. Então, era muita sujeira. Eu ainda tomava... Eu tinha muito o quesito de eu empresa, né? Eu não gostava de delegar. Porque, uma, eu achava que ninguém ia fazer nada melhor do que eu. Porque eu era a mão boa, basicamente, pra cozinhar. E outra, que era um marketing, também tinha a minha pegada, a minha comunicação. Ibiriri, bororó. Não queria delegar. Tipo, eu até cheguei em uma época pra pedir pra minha mãe tentar me ajudar. Na primeira vez que ela foi me ajudar, ela deu uma cagada lá, gente. Eu juro por Deus. Era pra colocar só uma embalagem, assim. E colocar o nome do que era o doce. Ela colocou o nome do doce errado. E eu fui vender pra pessoa que tinha alergia àquele doce. Pensa na merda. Mas esse foi um erro grave também. Não, aí eu falei assim, cara, é um sinal de Deus pra eu não delegar. Agora não é o momento. Beleza. E aí eu fui me sobrecarregando mais um pouco, né? Uma, porque eu não tinha conhecimento e outra, porque eu já tinha muito medo. Era ainda muito matura em negócio de empreender. Beleza. E aí, nessa, eu fui, quando eu fui pra casa da minha avó, meu ex-namorado, ele já tava numa fase, assim, era um contraste de vida muito grande, né? Ele era, tipo assim, família rica, família pagava tudo. Ele tinha acabado de entrar na USP, economia. Muito inteligente, dedicado e tal. Era o típico padrão que a gente é imposto pela sociedade. Tipo assim, ah, terminar com notas tops, ir pra uma faculdade federal, fazer, né, uma faculdade top pra você trabalhar numa big empresa. E eu era uma, tipo assim, eu não tinha nem um terço da condição que ele tinha. Era muito mal na escola, tinha repetido de ano e eu entrei numa depressão gigantesca. Porque quando eu fui pra casa da minha avó, eu não podia nem ter a Doce Mundo. Eu falei, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sou uma zen ninguém. Tipo assim, literalmente entrei numa depressão de não conseguir sair da cama naquele momento. Eu fiquei, tipo, um mês zoada. Nesse momento eu falei assim, tá, não adianta. Ou eu vou me matar, ou eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Aí eu comecei a pesquisar, falei aqui, vamos pelas possibilidades. O que que eu gosto de fazer? Né, se já que eu não posso cozinhar, vamos pra parte que eu gosto, então, de trabalhar com marketing, né, porque eu gostava de ser a social media da minha empresa. Fazer as fotos, a comunicação, fazer os vídeos, aí beleza. Então, eu vou fazer, vou procurar uma possibilidade de trabalhar com marketing. Eu acho que comecei a pesquisar, aí eu descobri, né, o mundo meio, mais ou menos, do marketing digital, que até então eu sabia impulsionar no Facebook, né, nada. E aí eu descobri que tinha loja online e tal, e eu fui testar uma loja online. Deu super errado, tipo assim, fiquei, sei lá, um mês, comprei várias coisas, não era nem dropshipping, era um e-commerce mesmo que eu tinha feito. Fiquei estoque de acessórios de feminino e tal, gastei uma grana lá que eu mal tinha, e deu errado. Eu falei, tá, ferrou. Então, eu vou trabalhar, de fato, pra alguma empresa. Eu tinha abominação a isso, porque eu cheguei até, na época que eu tava na Doce Mundo, que eu tava também já exausta, já queria meio que sair, eu cheguei a trabalhar um mês como vendedora de loja de shopping. Só que, gente, também foi um caos, que eu não gostava de receber ordem, de bororó, sair fora dessa loja. Aí eu falei, tá, vou ter que voltar, não tenho o que fazer. Então, eu fui procurar um estágio, já pensando em, eu preciso pegar algo na área que eu quero aprender, pra poder me desenvolver depois, criar uma empresa e tocar o barco. E aí eu fui atrás de uma agência de marketing digital, uma agência que tinha, cuidava de e-commerce, né. E aí, nessa, todas pediam, obviamente, faculdade, eu não tava matriculada em nenhuma faculdade. E aí eu fui, me matriculei em uma faculdade, não, Minto, eu fui fazer a entrevista, que era da primeira agência que eu fui trabalhar, DDWB, e deu super certo, deu um match gigantesco com o Cristiano Morosinho, que é dono da agência, que o cara era super empreendedor, super pra frente e tal, quando ele soube da história da Doce Mundo, que eu impulsionei, o vídeo do Facebook deu o faturamento de 8 mil reais, ele também ficou impressionado. E, na época, eles eram muito fortes em Google, Google e e-commerce, e programação, que eles tinham, a empresa, no começo, era uma, era de programação, construía sites e tudo mais, e eles estavam migrando pra área de marketing digital naquele momento que eu tava entrando, ele era muito bom em Google, né. E aí eu falei assim, ah, eu sei mais ou menos o Facebook e tal, sabia nada, gente, ia impulsionar do vídeo. Aí ele falou, então tá bom, você agrega com o Facebook e eu te ensino o Google. Aí eu falei, ótimo, então é isso. Aí eu fui trabalhar com eles, e nesse momento aí foi quando eu entrei pro marketing digital, basicamente. Aí foi um pontinho. Ó, mas essa é uma história interessante, porque você começou muito cedo, cara. Comecei com 16. 13 anos, eu tava jogando futebol e videogame. Era. Exatamente. Você tava fazendo o que, Bruninha? Ah, não vou lembrar mais, mas tava aí. Tava aí. Justo. Bom, mas pra quem nunca ouviu falar, vamos supor que a pessoa caiu aqui de paraquedas, hoje a gente sabe que você é uma das maiores especialistas em Google Ads do Brasil. Então, o que é Google Ads? Muitas pessoas falam que é uma plataforma de intenção, é isso mesmo? Explica pra gente. É, o que que eu gosto de explicar, tipo assim, eu sou conhecida pelo Google Agência Experts, obviamente, Google Ads, só que eu trabalho com todos os tipos de plataformas, né? Desde, eu cheguei até a trabalhar um pouco com mídia programática na época, e, mas no geral eu conheço todas as mídias. E aí, o que que é o Google Ads? Da cadeia, quando a gente, vamos dizer que a gente tem o nosso funilzinho, pra quem não sabe, né? Tem o topo de funil, meio e fundo. De todas as mídias que tem, as de pesquisa são sempre a fundo de funil. Por quê? Você já vai diretamente na plataforma de pesquisa com a intenção de comprar alguma coisa. Então, beleza. Quando você fala, ah, eu preciso comprar um tênis azul da Nike, você vai no Google e pesquisa isso. Então, é a plataforma com mais intenção de compra. É o fundo de funil. Uma das únicas plataformas com fundo de funil, de fato, colocar como primeiro lugar, porque é o que tem mais buscas, né? Porque tem o Bing também, mas o Google tá em primeiro lugar. Então, o Google, pra mim, é a plataforma, pra mim não, né? Pra maioria das pessoas, é a plataforma de intenção de compra. E no quesito de o que, como eu me tornei isso daí, posso já emendar? Com certeza. Quando eu comecei a trabalhar na agência, eu tinha uma rotina bem complicada. Tipo assim, quando eu fui morar na casa da minha avó, minha avó morava num lugar perigoso. Era na Zona Norte de São Paulo, Jassanã. Tipo, não era perigoso, mas no horário que eu tinha que acordar e trabalhar, era perigoso. Porque era de madrugada, ainda tava escuro. E eu precisava que alguém, pelo menos, me acompanhasse. Eu tinha 18 anos, por aí. E eu ia sozinha até o ponto de ônibus pra ir pra essa agência. E aí a minha tia acordava também, que ela trabalhava na Zona Sul de São Paulo, só que ela ia de carro, mas ela conseguia me deixar no ponto de ônibus. Porque senão, se eu tivesse perdido, sei lá, meia hora, eu teria que levar a minha avó comigo até o ponto de ônibus. Ia ser tão perigoso quanto que ela é uma senhora de idade. E aí eu ia com a minha tia, tinha que acordar 4 e meia da manhã, 5 horas, tava no ponto de ônibus, pra chegar às 6 na agência e às 7 eles abriam pra começar o trabalho. Só que, gente, no começo, não tinha o que fazer. Eu tinha acabado de entrar. Não ia pedir pra ele, ah, será que tem como deixar a porta aberta pra eu entrar e não ficar esperando? Eu ficava do lado de fora, literalmente, da agência, na porta, esperando a galera entrar. E era muito perigoso, porque ainda tava escuro. E aí eu tinha uma academia do lado. Nessa academia, eu cheguei a conversar com eles, falei assim, cara, não tem como vocês abrirem, pelo menos às 6 horas da manhã eu tô aqui na rua sozinha, tipo, parecendo uma pedinte. E eles falaram assim, não, claro, a gente vai conversar aqui com o pessoal, se tem uma demanda pra isso, a gente vai tentar abrir às 6 horas da manhã pra você vir treinar e ficar segura, né? E aí eu consegui isso daí. Então, eu chegava às 6 horas da manhã, treinava uma hora e depois ia pra agência trabalhar. E eu era estagiária, gente. Eu não sei se é 4, 6 horas de estágio, mas eu ficava o dia inteiro, né, trabalhando, porque eu tava numa época complicada da minha vida, depressão. Eu não queria voltar pra casa, porque eu tava... Tudo bem, eu amo minha avó, mas eu, tipo, não tinha o que fazer em casa. E eu queria... Eu tava realmente muito focada em fazer uma mudança pra minha vida, né? Tipo assim, eu tava sem trabalho, sem foco, sem... Basicamente, eu não sabia o que eu queria da minha vida, mas eu sabia que eu precisava de dinheiro e eu precisava cuidar do meu futuro. E aí, nesse momento, eu falei, eu vou ficar aqui, vou aprender tudo que eu tiver que aprender pra poder aplicar na minha vida, eu queria uma empresa amanhã ou depois, não interessa, mas eu vou estar aqui me dedicando pra isso. E aí, nisso, essa dedicação, esse foco, essa fúria, esse sentimento passou pro pessoal da agência, né? Então, eu cresci muito rápido, eu entrei como estagiária e em menos de um ano eles me colocaram como gerente de mídia, porque eu tava, de fato, muito focada em aprender e eu aprendi muito rápido. Tipo assim, o Google não é uma plataforma... Na época ainda que eu comecei, não era uma plataforma nada fácil. Tipo assim, eu cheguei num momento que ainda a gente subia campanha no Excel, passava pra plataforma, tinha que colocar palavra-chave por palavra-chave com as variações, que hoje nem tem todas as variações que tinha na época. Tipo, era muito bizarro. Era tipo um trabalho de programação minucioso. Tipo assim, no nível que eu tinha que entrar todo dia lá pra fazer configuração de palavra por palavra, negativar palavra por palavra. Era muito diferente do que é hoje, tá? Hoje é tudo automatizado, é diferente. E aí, beleza, toda dedicação, eu depenei muito pra aprender Google, mas quando eu aprendi, eu aprendi de fato. E aí, nessa fase, eles viram minha dedicação, né? Porque eu saia de sete horas, oito horas às vezes da agência, chegando sete horas da manhã, e ia pra faculdade, ainda saia da faculdade, tipo, meia-noite, dormia nem quatro horas e meia, não vai, umas quatro horas, porque até eu chegar em casa, tomar banho e dormir, cara, era muito bizarro. Isso foi durante um ano e pouco, dois quase. E aí, o pessoal, vendo isso daí, eles investiram muito em mim, né? Falaram assim, essa menina tá focada, ela quer, né? Quer crescer de fato. Pagaram minha faculdade, investiram em cursos pra mim, tudo que eu pedia, né? Eu falava assim, pelo amor de Deus, me ensina mais alguma coisa, que não sei o que lá. Eu passei por todas as áreas da agência, tipo assim, eu já fui pra cópia, já fui cópia assim, não fui trabalhar diretamente com cópia, mas eu sentava, porque às vezes não tinha nada pra fazer, porque eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer na empresa, eu sentava com a galera e falava, cara, me ensina aí o que você tá fazendo. Aí eu ia lá pro cópia, que era a redação, a gente não tinha esses nomes técnicos que é hoje, né? Copywriter, gestor de tráfego, não existia isso, tipo, não existia essas palavras. Aí eu sentava lá com a redatora, sentava com o design, sentava com o programador e ia aprendendo sobre tudo. Então, nisso, nesse ano era 2017, o Cristiano, ele recebeu uma proposta, uma proposta não, um convite, propriamente do Google, que ele já tinha esse programa lá fora, nos Estados Unidos, só que eles trouxeram em 2017 aqui pro Brasil, que é o Google Agência Experts. e eles receberam esse convite porque justamente a agência que era, a agência DDWB, do Cristiano Morosini e do Marcelo, esqueci só o nome, e aí eles eram uma das 15 agências do Brasil todo, naquela época que mais investiram em Google Ads, né? Nisso daí, aí o Google chamou eles pra participar do programa. E quando o Cristiano recebeu esse convite, ele falou assim, cara, o Marcelo é do comercial, o sócio dele é do comercial, não tinha nada a ver com o negócio, e ele era diretamente ligado com programação e o marketing digital, né? Aquele que me ensinou basicamente tudo de Google. ele falou, cara, você que tá dedicada, você que é aqui, tá presente com a gente, que gosta, que tá dentro de mídia, de tráfego, eu quero que você vá comigo. Aí eu falei, óbvio, gente, eu nem tinha noção do que era aquele convite, pra mim era, ai, mais um treinamento, foda-se, tipo, e era uma parada que mudou a minha vida. E uma das coisas que eu não comentei é que quando eu trabalhava com a Doce Mundo, eu ficava, tipo assim, chegou na época, mais ou menos, 16 anos, por aí, logo depois da Páscoa, que eu falava assim, cara, eu não quero levar isso pra minha vida, por mais que eu ame, por mais que me dê dinheiro, por mais que eu tenha crescido e já tô todo esse tempo com a empresa, eu não quero levar isso pra minha vida porque eu não acho uma profissão sexy. Eu tinha esse pensamento, tipo assim, cara, eu tô com a barriga no fogão o dia inteiro, eu tenho que ir lá no shopping e falar com, parecendo vendedor de Rinodê, tipo, convencer a pessoa de querer comprar um negócio, eu não gostava, achava muito ruim aquilo pra mim. Aí eu falava, um dia eu vou estar trabalhando na Faria Lima, pra mim isso era muito distante, muito distante, porque eu morava na Zona Norte, né, passei até os meus 19 anos de idade, eu tava morando na Zona Norte, que querendo ou não é uma área de São Paulo que não é tão desenvolvida, por mais que seja, umas partes que sejam bem desenvolvidas, não chega aos pés da Zona Sul. Eu falei, um dia eu vou estar trabalhando de terninho na Avenida Faria Lima, você é aquela galera limers e tal, super descolada, tipo, isso pra mim era uma profissão sexy. E aí no dia, a agência também ficava na Zona Norte de São Paulo, e aí no dia que o Cristiano me chamou pra esse convite, eu falei, tá bom, vamos. E o primeiro dia que eu fui pra lá, eu juro, gente, eu chorei, porque era, tipo assim, eu tava literalmente realizando o meu sonho, eu tava indo pro escritório do Google, na Faria Lima, de terninho, fazer o treinamento. Aí eu falei assim, cara, isso sim é meu sonho sendo realizado, então esse que é o programa do Google Agência Experts, né, não era um trabalho, era um treinamento de fato, foi um ano de treinamento do Google Agência Experts, que eles mostrava os principais produtos na época, então a gente era, então, né, contextualizando, eles chamaram 15 agências do Brasil todo em 2017, sendo que foram 30 pessoas, porque eram duas pessoas por agência. E aí foi eu e o dono, passou um ano, e esse treinamento era pra eles apresentarem os principais produtos do Google, o produto que eles chamam é, tipo, por campanhas, vamos dizer assim, então na época tinha o, o, campanha de shopping, campanha de search, campanha de display, cada coisinha era um produto. E aí tava vindo também a onda do machine learning, que aí é smart bidding, que é, o que que é o smart bidding? É, porque, tipo assim, a gente tinha que fazer o lance, antigamente, quando nada era automatizado, a gente colocava as palavras-chave por campanha, e tinha que colocar quanto que a gente queria pagar por essas palavras-chave, no leilão. Então, sei lá, 0,05 centavos, né, então esse smart bidding veio pra justamente tirar essa, essa, esse operacional e literalmente pegar a inteligência de campanha, inteligência de máquina, pra ver, né, quanto que os concorrentes estavam pagando por lance, e tentar ultrapassar eles pra ficar na primeira posição do Google, que esse era o objetivo, ficar em primeiro lugar do Google pra conseguir os clientes, né. Então, esse era o programa do Google de agência expert, eles usavam a gente meio que de cobaia também, quando ia lançar um novo produto, tipo, ah, quando veio performance max, campanha nova, eles passavam primeiro pra gente testar, se desse resultado, eles abriam pro público. Então, cada coisinha era passada primeiro pra gente, que um grupo exclusivo, que já investia muita grana, então se tivesse uma coisa, uma coisa errada ou não, é, tava errando de boa, porque era muito investimento, ia ser irrelevante, mas esse tipo de campanha teste que eles faziam com a gente, porque também podia dar muito bom, ou também podia dar muito ruim. E, então, basicamente foi esse programa do Google Agência Expert, que meio que eu comecei a ir, né, a ter visibilidade, que eu comecei a postar e tals, e fiquei conhecida com o Google Ads. Achou demais, aí você falou aí, querendo ou não, a lei da atração, né, que a gente tava comentando ali no almoço. Exato. Você pensou e você conseguiu, mas boa. É, voltando aqui a falar sobre a questão do Google Ads ser uma plataforma de intenção, né, então você falou aí que a galera realmente vai lá, pesquisa, joga a atenção de comprar ali, adquirir um produto ou um serviço. Tendo isso em mente, quais as principais estratégias que um produtor ele precisa fazer pra ele aproveitar esse momento de intenção de compra quando ele cria uma campanha? Tá, tipo assim, da mesma forma que tem um funil pra todas as mídias que existem, dentro do Google também existe um funil, né, então, falando justamente do Google. Lá dentro a gente tem campanhas topo de funil, meio e fundo. Quando a gente quer, de fato, usar a intenção de compra, a primeira campanha que você tem que fazer é a campanha de search, por quê? Porque você vai tá usando palavras-chave pra direcionar o seu público aí, pra aparecer o seu anúncio. Então, quando a gente fala de fundo de funil e intenção, a primeira coisa que vem na cabeça é uma pessoa pesquisando no Google, ah, quero comprar um tênis da Nike Azul, tipo, é muito específico e ela já sabe que ela quer comprar. Então, uma campanha, fundo de funil com intenção pra um produtor ou alguém que tem e-commerce, dropshipping, gente, é campanha de search. Você vai colocar lá, cadastrar o seu produto em long tail. O que é long tail? São palavras-chave com mais de três ou duas especificando o que é seu produto. Então, justamente o que eu falei, comprar tênis da Nike Azul. O que o pessoal chama de cauda longa? Cauda longa, exatamente, long tail. E aí, essa é a principal campanha, tipo assim, veio... Campanha de intenção pra compra é campanha de search, campanha de pesquisa, que é você cadastrar as palavras-chave pra aparecer pra essas pessoas o seu anúncio. Boa. Isso é muito real, porque, tipo, ontem eu tava procurando a sapatilha de kart e eu tava encontrando qual era a palavra-chave certa pra eu encontrar exatamente a sapatilha que eu queria, mas no final eu não consegui encontrar a da Puma. Aí eu fiquei com um esparco. Mas é exatamente isso, porque eu já tô no fundo do funil, eu não preciso me apresentar, eu já sei o que eu quero. Sim, exato. E é literalmente isso aí. Mas eu fiquei curioso, como é que eu estruturo uma campanha topo e meio de funil pra Google? Quando eu penso em Facebook, é mais fácil, é atenção, você pega uma pessoa ali que não tá preparada, mas quando eu penso em Google, eu só consigo visualizar essa questão daquela pessoa que sabe o que quer. Exato. No Google, antigamente não tinha isso, era basicamente uma das primeiras e únicas campanhas que tinha no Google, que antigamente era a Google AdWords, né? Era campanha de search, campanha de pesquisa. Depois de um tempo, foram surgindo outras, que era justamente pra pegar esse público topo de funil. Então, uma campanha de meio de funil, a gente pode usar muito, é uma mistura entre público e formato de anúncio. Então, vamos lá, a gente tem campanha de display. O que é uma campanha de display? São as campanhas de imagens que acabam aparecendo pra você quando você, tipo, você fez a primeira pesquisa lá em search e aí você tá navegando por outros sites que são parceiros do Google. O que são os sites parceiros do Google? Quando você tem um site próprio, você tem lá um espaço que você pode deixar o Google anunciar dentro do seu site, que é justamente pra monetizar, tipo, às vezes um blog, às vezes um site, de fato, você pode deixar um espaço ali pra você monetizar. E aí, esse display é justamente pra você criar anúncios pra aparecer nesses blogs. Então, a campanha meio de funil, a gente já pode falar que é um display. E aí, o público, você pode usar, por exemplo, pessoas com interesses no seu produto. Lá dentro a gente tem vários públicos no Google, tanto de remark, pessoas que, né, entraram no seu site pra reimpactar elas, que acaba sendo um fundo de funil, bem fundo de funil. Só que você consegue colocar no meio quando você coloca interesses, porque interesses não chegam a ser tão intenção quanto você colocar a palavra long tail, mas ela tem um interesse no seu produto. Então, chega a ser meio de funil. Ela sabe que tem a dor, sabe o que é aquilo. Então, ela vai pesquisar em sites que têm interesse parecido com aquele produto. Então, isso seria um meio de funil. Você fazer uma campanha de display, que são imagens ou vídeos com, né, com interesses no seu produto e anunciar pra essas pessoas. Agora, topo de funil, a gente consegue, por exemplo, colocar uma campanha de YouTube Ads. Quando a gente fala de Google Ads, o YouTube tá dentro de Google Ads, né, às vezes as pessoas costumam separar, mas tá dentro. E YouTube, gente, é muito amplo. Você consegue colocar tanto interesse quanto você colocar a palavra-chave, ou às vezes você consegue colocar listas, né, tipo assim, ah, ou canais no YouTube, tipo assim, ah, eu quero anunciar, sei lá, num canal de fulano. Então, você consegue, se ele for relevante dentro do YouTube, você consegue, ele vai encontrar ali dentro esse público e vai anunciar pra ele. Então, acaba sendo topo de funil, né, tipo assim, tem um interesse e tal, você tem um segmento, mas nunca viu o seu produto, não sabe o que que é aquilo, e ele tá indo pra um canal, às vezes, sei lá, de entretenimento, enfim, e acaba sendo um topo de funil. Você vai aparecer um vídeo lá de 5 segundos ou de um formato diferente que vai aparecer pra você e você já vai ter, vai ficar com aquilo na cabeça, né. Tipo, ah, tem um produto X que eu me interessei, mas não quero comprar agora. Então, tem essas campanhas e públicos diferentes conseguem, né, misturar e tal pra montar a sua estratégia do funil dentro do Google. Legal. E quando a gente fala de campanha, a gente também tem ali as métricas, né, que é sempre bem importante de avaliar, olhar. Qual, assim, as métricas mais essenciais você considera pra acompanhar e avaliar o sucesso de uma campanha? Depende de um nicho, né, depende muito do nicho, mas, no geral, e-commerce, lançamento perpétuo, eu gosto muito de olhar, obviamente, sempre vem em primeiro lugar, não interessa o que vem depois, o ROI, né, retorno sobre o investimento. Por quê? ROAS, aliás, porque você tá trabalhando com investimento do marketing. Então, é, primeira coisa que você tem que olhar é se a campanha tá te trazendo algum retorno. Se ela não tiver trazendo um retorno, a segunda métrica, tá, quanto que tá o custo pela minha conversão, CPA, custo por aquisição. E aí, você vai começar a destrinchando nas outras métricas. Se meu custo por aquisição tá caro, por que que ele tá caro? Ah, o CTR, né, quantas pessoas ali tão clicando de fato no meu anúncio, tão se interessando, quanto que tá sendo distribuído isso daí? Então, CTR e impressão, vamos lá. Tá tendo clique? Por que que não tá tendo clique? Ah, acho que meus títulos não estão, de fato, chamando muita atenção. Ou, no Google tem muito disso, tá? Pra você participar de um leilão e ficar em primeiro lugar, tudo tem que casar. Então, você tem que ter uma landing page com as palavras-chave. O Google, ele usa muito do SEO, né? Que é, o que que é, basicamente, é você trabalhar meio que com as palavras-chave em toda toda a etapa do seu funil, desde o anúncio até, sei lá, a finalização de pagamento. Então, quando você tá criando um anúncio ali dentro, você tem que tá com os títulos, com as palavras-chave casando com a landing page, né? A landing page casando com o seu produto, com as palavras-chave e tudo mais. E isso daí, é, tudo é um ecossistema pra você olhar o seu CTR pra ver se tá, de fato, assim, clicando. Porque se tiver um CTR abaixo, tipo, de 2%, é, que as pessoas não estão clicando, é porque alguma dessa, dessa etapa não tá casando. Tipo assim, ou o seu anúncio não tá falando da mesma forma com o seu produto, ou não tá falando da mesma forma com a sua landing page. Então, você tem que olhar todo, é por isso que, às vezes, o pessoal desiste do Google Ads, porque realmente tem essa, essa parada das palavras-chave. Se você não cuidar, se você colocar alguma coisinha diferente numa dessas etapas do funil, suas métricas caem, né? Então, ah, às vezes tem lá um vídeo, ah, por que que tá tendo clique, mas não tá tendo venda? Então, tudo tá ligado nisso daí. Se o seu custo por aquisição tá caro, é porque provavelmente seu anúncio tá sendo clicado poucas vezes e não tá chamando tanta atenção. Então, essas são as principais métricas, né? O ROAS tá trazendo um resultado em cima do seu investimento, que é onde te dá o assinal de alerta. Se vai continuar ativo ou você vai pausar, né? Gastar dinheiro ou não. E aí, depois, custo por aquisição, pra você entender por que que não tá, é... Por que que se tá caro ou se não tá caro. Aí, você vai pro CTR, cliques, impressão, pra saber se, de fato, o que que tá acontecendo, se tem alguma coisa errada no seu funil aí, pra você consertar. Perfeito. Ô, que conhecimento técnico, hein? Eu achei incrível. Galera, vocês curtiram? Já deixa aquele like, né? Já deixa um like aí, porque hoje o episódio tá muito bom. E, cara, eu entendi o que você trouxe. E, Pamela, quando eu penso, por exemplo, em anúncios, boa parte da galera que tá no marketing digital anuncia bastante por Facebook. E quando a gente pergunta qual é o elemento mais importante desses anúncios, geralmente a gente ouve o pessoal falar, ah, os anúncios a maioria é por vídeo, então aqueles três primeiros segundos você tende a quebrar o padrão e aquilo ali vai dizer como é que todo o resto da sua campanha vai funcionar. No que se trata de Google Ads, tirando a parte do YouTube, a maior parte dos anúncios não são em vídeo. Então, na sua opinião, qual é o elemento mais importante quando você vai fazer um anúncio do Google Ads pra que essa campanha, esse anúncio se torne relevante pro consumidor? É justamente isso que eu acabei de falar, gente. Palavra-chave é 100% o Google Ads. Se você dominar de SEO, acho que antes de você estudar um Google, você tem que dominar o SEO. Por quê? O Google, ele foi uma plataforma desenvolvida pra pesquisa. Esse é o principal foco dele desde que ele foi criado, né? Antes dele ser monetizado, ele já era uma plataforma focado em gerar uma pesquisa correta pra você ali, de acordo com o que você tava procurando. E aí, o que acontece? Se você, falando sem ser YouTube, você precisa focar nas palavras-chave pra você ter um desenvolvimento legal, uma performance legal ali dentro. Como eu falei, o anúncio precisa casar com as palavras-chave, que seriam o seu público-alvo, e o anúncio precisa casar com a landing page e casar com o seu produto. Se alguma dessas coisas não está com as palavras-chave correta, aí o seu funil, né? Eu falo funil porque é uma coisa que liga a outra. Vai estar quebrado. E aí, é por isso que você tem que olhar muito de palavra-chave. Todas as campanhas, até display, se você não colocar listas de público, você vai colocar a palavra-chave, se você precisa estar... Tem a leitura, né? Hoje tem a automação, a inteligência de máquina, que ela consegue ler o seu vídeo e ler a sua imagem pra identificar exatamente o que tá naquela imagem. Ah, se você tem até... Eu esqueci o nome do site do Google que faz isso, até pra vocês testarem, mas depois eu vou pegar aqui, você coloca lá uma imagem, sei lá, um céu azul, uma paisagem. Vai aparecer exatamente ele lendo essa imagem. Céu azul, mar, não sei lá, não sei lá. É exatamente isso que o Google faz. Ele usa as palavras-chave, a identificação disso pra entregar pro seu público. Então, tudo tem que estar casando. Esse é o jogo do Google. Muitas vezes as pessoas não entendem porque estão acostumadas com o Facebook, que é uma parada de chamar atenção rápida, pegar o impacto da pessoa. Mas não, no Google é muito mais técnico, no quesito de programação, de palavras-chave. Você precisa estar casando todas as etapas do funil com palavras-chave. Legal, a gente começou aqui a falar sobre a questão do Facebook ser totalmente diferente do Google. A galera que migra ali do Facebook pro Google, qual os erros mais comuns que elas tendem a cometer ali? É, isso é complexo, porque desde que quando eu comecei a trabalhar com o Facebook, eu achava o Facebook uma plataforma burra. Por que que eu achava uma plataforma... Polêmicas. É, começou. Começou. Eu achava uma plataforma burra porque justamente é muito intuitiva. Não é que é uma plataforma burra, mas qualquer pessoa que está começando consegue, pela intuição, criar um anúncio no Facebook e gerar algum tipo de resultado. Porque comigo foi assim. Tipo assim, eu achei que foi bom esse anúncio aqui, coloquei 50 reais e voltou 8 mil. Tudo bem que tem um certo raciocínio por trás disso. Mas o que que acontece? O Facebook, ele é muito simples. Ele já, desde aquela época, ele já tem uma inteligência que ele já direciona mais ou menos pro público certo pra você anunciar e ter algum tipo de resultado. Então, quando a gente se fala de Google, eu vou falar o meu sentimento quando eu tive, quando eu tava aprendendo as duas plataformas. Boa. O Facebook eu achava muito fácil, eu não precisei de treinamento nenhum pra conseguir, tipo, ter um resultado. Então, eu criava uma campanha ali, eu meio que me desenvolvi, porque na época eu fui aprender Google com o dono da agência, que tinha muito mais conhecimento que eu, e eu meio que desenvolvi a minha técnica com o Facebook pra gerar resultado. Então, eu entrava lá, eu criava uma campanha, não deu certo, vamos mudar o objetivo. Ah, meu objetivo é compra? Então, eu vou colocar compra. Tipo, é muito óbvio, sabe, as coisas que tinha no Facebook. E aí, eu gerava um... E eu já tinha claro na minha cabeça que é... Que Facebook é uma plataforma de atração, né? Então, já criava, sei lá, comida. Então, vamos colocar uma comida que chama atenção, que vai gerar desejo da pessoa comer aquilo na hora. Então, tem essa diferença de intenção e atração. Aí, quando eu fui pra Google, cara, eu demorei, sem brincadeira, um ano pra pegar o processo de Google, porque era realmente... A gente brincava que a gente precisava contratar engenheiros pra trabalhar com o Google, porque era, de fato, era muito minucioso o trabalho. A gente subia a campanha em Excel e tal. Então, qual que é a diferença, a principal diferença? O Facebook, ele é muito em... É... Intuição, você criar uma campanha ali de acordo com o seu objetivo. Então, você consegue fazer aquilo de fato. Tem um resultado, querendo ou não... Mas, é... Tipo assim, muitas vezes você tem a sorte de ter um resultado rápido, outras vezes não. Mas, no Google, é um trabalho que tem que ser construído. Não é você ligar a campanha e vai dar certo. Pelo contrário, demora um tempo. Demora uma semana pro aprendizado. Ele diz, tem que ter paciência, tem que ter investimento. Então, é... Qual que é a principal diferença? Você precisa conhecer dos produtos, os produtos que eu falo, todas as campanhas que existem, o funil, pra que cada uma serve, os públicos que existem pra você fazer essa mistura do quê? São os formatos de anúncio com o seu público. Então, tipo assim, ah, eu quero perseguir aquela pessoa até o último, até no banheiro, quando ela estiver lá no momento de paz dela, eu quero perseguir com o meu anúncio. Ah, então eu vou colocar um display remarket. Vai aparecer em todos os sites parceiros do Google, que a maioria são, até a pessoa comprar. Então, é basicamente você ter esse... Como que eu posso falar? Esse feeling, esse sentimento do que é pra cada plataforma. Então, o Facebook é muito intuição, atração, coisa rápida. Eu lembro disso, basicamente. Eu consigo separar dessas duas formas. Google não. Google eu lembro de construção, palavra-chave, meio que uma programação, porque você tem que ter, né, uma... O SEO é você, justamente, você pegar essas palavras-chave e casar, né, em toda a etapa do seu processo de venda e conseguir fazer a pessoa converter ali. Então, tem... As pessoas acabam desistindo e muitas vezes elas não querem anunciar no Google, porque, de fato, é um trabalho chato, requer tempo, estudo, mas depois que funciona, cara, eu vou te falar que o resultado é consistente. Não é que nem o Facebook, que você precisa subir anúncio. Às vezes, cara, eu já tive lançamento que eu tinha que subir anúncio todos os dias, assim, diferentes, porque o CPA tava lá estourando no talo e eu precisava, tipo assim, mudar rápido. Google não, cara. Você sobe uma semana, você vai ficar otimizando ali. Hoje nem tanto, porque tem automação, eles fazem tudo por conta, mas antigamente tinha que fazer isso na mão, na unha, tipo assim, palavra por palavra, de leilão por leilão e pra conseguir depois de um tempo, hoje é uma semana, antigamente era um mês praticamente, você otimizando ali pra dar algum tipo de resultado, mas depois que dava, já era. Aí ele é consistente, você não precisa ficar mudando anúncio nenhum pra ter um resultado de fato. Então, essa é a diferença. É, eu já ouvi falar bastante disso. O Google, ele até dá um trabalhinho a mais inicial, mas uma vez que ele encaixa, é tipo a plataforma mais gostosa de trabalhar, porque ele é constante e às vezes dá pra você gerar uns faturamentos absurdos. Mas por alguma razão, o marketing digital ama o Facebook. Não sei explicar o porquê, né? Eu também não, cara. Eu sempre tive essa... Ah, o que você prefere? Google ou Facebook? Eu falei, cara, eu prefiro trabalhar com os dois porque gera mais resultado, só que eu sei que o Google tem um resultado mais consistente. Só que, obviamente, você precisa ter mais dedicação em aprender, né? É verdade. Agora sim, você trouxe um tópico interessante aí, porque você falou, eu preciso conhecer dos produtos do Google e eles foram mudando muito ao longo dos anos, né? E não é diferente com o Facebook, a gente vê toda hora uma atualização, um algoritmo mudando. Então, como é que você faz pra se manter atualizada com tudo que eles vão soltando? Você tem um processo por trás? Cara, antigamente eu tinha. Eu vou ser bem sincera que antigamente quando eu trabalhava em empresa, eu tinha metas, né? Pra serem seguidas. Que era... Eu toda... Quando eu entrei no Google, um dos quesitos também da agência ter sido escolhida aquele ano pra participar do... Google Agência Experts era porque a gente seguia tudo que eles indicavam pra gente. Então, chegava por e-mail, ah, você é um Google Partner, deliver, mas a gente seguia esses requisitos. E um dos requisitos era ter as certificações do Google sempre atualizadas. Então, ela dura um ano, mas você tinha que fazer todo ano aquela prova do Google. E não é uma prova fácil, tá? Tipo assim, você tem que estudar de fato. Meu Deus. E aí, era assim, eu demo... Tipo assim, são... Cada... Cada campanha era um produto, então cada campanha tinha uma prova. Então, era uma parada assim que era... É uma parada muito técnica, gente. Sem brincadeira. Se vocês pegarem hoje aí o Google Academy, vocês pegam uma prova e vai fazer. É técnico demais, né? Tipo, parece uma provinha de faculdade. E aí, você tinha que fazer e a gente tinha essa... Essa meta, esse processo de se manter atualizado porque todo ano eles atualizavam o blog. Pronto, você aprende. Pelo blog. Tanto o Facebook quanto o Google, né? O blog é o suporte geral, né? Então, todos os produtos, tudo que você tiver dúvidas, se você tiver paciência pra ler, tá lá. E aí, a gente estudava por lá, fazia a prova, tinha as certificações. Na época, eu começava com cinco provas. Hoje, deve ter mais de vinte, gente. É muita prova. Meu Deus. E aí, você tem que manter todas atualizadas e eram cinco pessoas dentro da empresa que tinha que ter essas certificações pra ser um partner. E aí, eu tinha tudo atualizado. Todo ano, mantinha essa atualização e o Facebook também tinha, mas não é tanto quanto o Google, né? Mas, uma vez, era muito intuitivo. Você paga lá o blueprint. Antigamente era blueprint. Não sei como que é hoje. Mas, também, era uma única certificação, bem mais tranquilo. E esse era o nosso processo de manter atualizado. Se manter atualizado. Fora que, como a gente tinha um relacionamento próximo com o Google, eles também passavam diretamente pra gente quesitos de atualizações. Era primeiro pra gente, pra depois pro público. Então, o Google, a gente sempre tem essa proximidade. Não tenho o que falar. Agora, Facebook, mas, pra quem não tem essa proximidade, o negócio é chegar no blog e pegar. Outra coisa, hoje eu não tenho esse processo. Não me cobro tanto pra fazer essas certificações. Tanto é que eu já domino, já pego as paradas que tá rolando na hora. Então, uma das coisas que eu não deixo de fazer, obviamente, quando eu tô subindo campanha, sempre aparece um aviso. Olha, tal data, vou deixar de existir, x coisa. Você atualize pra novidades. Aí você entra lá na página do blog, você vai ler o que mudou, né? Nas políticas, não sei o que lá. Você já vai se manter atualizado. Mas pra quem tá começando, é legal você começar pelo blog, literalmente. Se você tem preguiça de ler, cara, eu sinto muito, porque você vai ter que ler lá. Tipo, não tem o que fazer. Boa, já sabe então, né, galera? Vai no blog, que é lá que tá o ouro ali pra você entender o do Google. Exato. Boa. Aliás, se você tiver preguiça, tem um monte de cursos hoje online, né? Você vai. É verdade. Cara, Pamela, aí com a sua experiência de 10 anos no mercado, com essas mudanças, querendo ou não, do Google, de atualizações, tem alguma estratégia que você usava lá no passado que performava muito bem e hoje em dia já não funciona mais como antes? Sim. Gente, eu sempre amei, de todos os nichos que eu trabalhei, eu já trabalhei com até agropecuária. Mas, tipo assim, de todos os nichos que eu já trabalhei, sempre que eu amei, porque gera... É uma coisa inexplicável, é o mais difícil dentro do Google, porque não é o mais difícil para gerar resultado, mas é o mais difícil porque era complexo, hoje também é um pouco, mas era mais difícil porque era muito mais complexo do que tudo isso que eu te falei, que eu falei para vocês agora. O nicho que eu mais gostava de trabalhar era e-commerce e o porquê que era mais complexo de todos os outros nichos. Antigamente, tinha um Merchant Center, que é o que você sobe os produtos, tinha que ser em planilha, gente. Eu não lembro qual que era. Ah, eu acho que eu peguei um Ricardo Eletro da vida uma vez e era ainda na época que não tinha automações. Cara, pensa numa pessoa que teve que subir uma planilha e para quem não está familiarizado com isso, o Merchant Center, ele antigamente, você tinha que subir uma planilha com nome, label, data do produto, quanto que tem de estoque, era tipo assim, uma planilha com infinidades de características do produto que você tinha que colocar para o Google ler aquilo e subir num shopping da vida. E aí, eu tive que fazer de um Ricardo Eletro, que sei lá, tem muitos produtos dentro do site, tipo assim, é tipo uma Magazine Luiza da vida. Eu sei lá quanto tempo eu fiquei naquilo, tipo um mês. E aí, eu subindo planilha, finalmente terminei, aí quando eu subo no Merchant Center, um milhão de erros. O que eram os erros, né? Às vezes, colocou um espaço errado, uma vírgula errada na planilha e aí já não pode subir. Então, isso, cara, é muito doido, porque antigamente a gente tinha perdido tanto tempo e era uma das campanhas que mais geravam resultado para a gente. Então, era muito importante que a gente conseguisse resolver esses produtos, essas coisas rápidas para poder subir e gerar um resultado. Então, o Google Shopping, antigamente, ele funcionava muito seguindo todas essas minúcias, essas coisas chatas que não é qualquer pessoa que tem paciência para fazer. E hoje, você subir, sei lá, uma coisa muito mais simples, uma planilha que, às vezes, eles até disponibilizam para a gente no Merchant Center. Às vezes, nem precisa mais do Merchant, porque tem as plataformas que integram diretamente com o Google Ads, com o Shopify da vida e você não precisa fazer mais nada, porque o Shopify já manda a leitura dos seus produtos que você cadastrou dentro da plataforma para o Google, você não perde tempo nenhum e aí você sobe com uma... Hoje, o antigo... A campanha de shopping virou uma... Um performance max, né? Que você sobe lá os produtos e ele vai aparecer em Remarket, vai aparecer em tudo quanto é canal ali do seu produto do shopping. Então, antigamente, era muito bom o shopping, hoje já não existe mais, hoje é performance max, né? Então, é uma dessas coisas que mudou bastante que eu sinto, assim, e gera muito resultado. Tipo assim, não é que o shopping deixou de gerar resultado, é que eles mudaram para uma campanha muito melhor. Entendi. Caraca, o Shopify é uma mão na roda, né? Querendo ou não, hoje em dia. É. Boa. Mão na roda. Oi, Pamela, você já trabalhou com grandes empresas, no meu caso, se eu pudesse dar algumas, Livelo, Marisa, Tilibra, e também com grandes personalidades públicas. Tem a Javala Antonelli, que acho que todo mundo conhece. Tem o Paulo Cuenca, que no momento, vive um grande momento no marketing digital. Então, será que você conseguiria compartilhar com a nossa galera algumas estratégias que você usou com esse pessoal e gerou muito resultado? Sim. Da Giovanna Antonelli, no quesito, eu não participei do lançamento dela. Eu fui convidada pelo time do lançamento para ser mentora de tráfego pago mesmo do curso. Então, com ela, não teve uma estratégia por trás. Eu fui, de fato, uma expert dentro do produto dela. Agora, do Paulo Cuenca, eu consigo sim. A gente fazia lançamento, teve uma época que a gente estava em transição também para Perpetuo, que uma coisa que mudou muito quando eu entrei é que eles não faziam Google. A maioria dos lançamentos, a galera não gosta de fazer Google porque é realmente mais complexo e demora mais, porque lançamento, você costuma fazer um lançamento dentro de um mês, né? Quando você fala de um lançamento rápido. E o Google, ele demora coisa, tipo, de uma semana para ele pegar atração e tal, e no começo acaba que o CPA inflaciona muito. E o bom do Paulo Cuenca, por ele ser um expert que tinha já um canal forte, um orgânico muito bom, uma das campanhas que geraram resultado foi a campanha de YouTube. Então, se você tem um expert aí ou se você é o seu próprio expert que já tem um canal no YouTube, isso é muito bom, tá? Você começar pelo YouTube produzindo conteúdo, gerando um resultado ali legal em, sei lá, um webinário da vida, você faz um aulão sobre alguma coisa para a galera, você pegar esse público que já está interessado, que ele já acaba sendo fundo de funil, porque ele está interessado, ele já sabe, ele já assistiu todo aquele seu vídeo falando de um produto, de uma aula que você está vendendo ali ou não, e usar esse público para você gerar resultado em cima. Então, o YouTube, dentro de lançamento e perpétuos para experts que já tem esse orgânico bom, funciona demais. Eu pegava a campanha de YouTube com meta de conversão, de lead, e geravam os leads muito mais baratos que um Facebook da vida, porque realmente já tinha um orgânico muito forte. Então, uma das estratégias que eu utilizava em lançamento perpétuo para o Paulo Coenca era uma campanha de YouTube Ads com foco em conversão. Isso é muito bom quando você tem, de fato, um canal no YouTube com inscritos e pessoas que te assistem, né? Mas, fora isso, uma segunda campanha era a campanha de search também, mas, gente, lembrando que o Paulo Coenca é o Paulo Coenca, né? Tudo bem, se você não é um Paulo Coenca da vida, ou se o expert não é um Paulo Coenca da vida, comece a produzir conteúdo no YouTube ou, então, faça campanhas de pesquisa que, num geral, também não precisam de muito tempo para pegar um aprendizado rápido, né? Menos de uma semana para você conseguir ter um resultado legal com custo que bata seu CPA, sua média de CPA, seu custo por aquisição. Então, campanha de pesquisa acaba que a pessoa está pesquisando, de fato, pelo produto ou serviço que você está vendendo. Então, são duas estratégias que eu utilizava e dava muito resultado para ele. Que massa, né? Cara, e querendo ou não, você trabalhou aí com pessoas muito grandes, né? O networking aí que você teve, absurdo. Quais aprendizados, assim, você leva desses grandes projetos que você trabalhou? Cara, aprendizado? Ah, um dos aprendizados, assim, que eu levo, tipo assim, networking, para mim, ele começou a ser uma palavra mais conhecida agora, recentemente, né? Porque antigamente, como eu sou de São Paulo, eu sou introspectiva, tímida e tal, mas eu saía bastante. Desde os meus 19 anos, depois que eu terminei meu relacionamento, eu saía bastante. Então, eu me conectava muito fácil. Nunca tive frescura, tipo assim, ah, fulano não vai sair com você hoje. Ah, tá bom, vou sozinha e lá me viro. Então, muitas vezes eu fui para um restaurante, porque restaurante de São Paulo acaba tendo baladinha depois, e eu acabava me conectando com as pessoas. Um desaprendizado que eu tive é que para você ter uma base de sucesso, você precisa se conectar com pessoas que vão te levar a esse sucesso. Não adianta você estar em um lugar hoje e achar que com estudo e dedicação, você vai chegar onde você quer chegar. Você precisa se conectar com pessoas também, muitas vezes, dependendo do seu objetivo, né? Não vou generalizar. Mas, um dos motivos para eu chegar onde eu estou hoje foi as minhas saídas em São Paulo. Olha que doideira. Eu fui ir para a balada me conectar com um fulano que no dia seguinte a gente marcou um jantar, foram dez amigos, nessa mesa estava Matheus Tomoto, estava Paulo Coenca, Dani Noce, estava o Port, Suriel Port, tipo assim, e eu me conectava com a galera e no dia seguinte já estava recebendo proposta de emprego. E não era network, gente, eu só me conectava, só falava assim, pô, eu estou na mesa com o Paulo Coenca, eles, tipo assim, era o meu sonho de vida sendo realizado, tipo, a menina que estava com 13 anos lá atrás, fazendo doce, aprendendo com a mulher dele, Dani Noce, hoje está sentando aqui na mesa de jantar fazendo uma resenha com a galera e me conectando com eles, só que, obviamente, eu estou falando isso, só que, querendo ou não, o resultado sempre vai contar. Eu me conectava com essas pessoas, mas um dos motivos para eles virem me buscar, me procurar para trabalhar junto é que eu já tinha um resultado muito precoce e muito evidente, né? Porque, querendo ou não, eu já estava, na época que eu comecei a me conectar, de fato, eu já tinha passado, estava, né, campanha, ou estava no programa do Google Agents Expert, já estava com clientes, né, grandes, Livelo, Maris e tal, e aí, então, isso já chamava a atenção dessa galera. E, tipo, até então, eu não conhecia sobre lançamento, eu só me conectava aqui com a galera, por mais que eu era do marketing digital, fazendo tráfego do cão, eu não estava ainda com essa galera, tipo, expert, né, essa, pessoal do marketing digital, não era febre ainda. Então, eu me conectava muito fácil, um dos aprendizados é, esteja em eventos importantes, né, às vezes, nem um evento de marketing, mas, muitas vezes, em um evento de marketing, você conecta com essas pessoas que você precisa trabalhar, mas, saia mais, não fica no cativeiro, focado ali também, porque você precisa de conexão para você ir para o próximo nível. e lembra que, se você, é, não tiver um resultado evidente, não é que você não consegue chegar lá, você só precisa se conectar, se desenvolver a partir do que a pessoa vai precisar e, num próximo momento, vai chegar a sua hora de você chegar para a pessoa, vamos fazer uma parceria aí, trabalhar juntos, vai funcionar também. Justo, massa. E, assim, você trabalhou com grandes projetos e eu imagino que, para isso, você tem que ter uma equipe bem estruturada, no mínimo, bem estruturada, como é que foi o seu processo para aprender, já entrando no assunto aqui de gestão de equipe, a liderar pessoas? Quando eu era muito, é, mais nova, eu, eu tinha pavor de lidar com pessoas, porque em casa, a minha mãe, ela é bem expansiva do quesito, assim, ah, vou brigar e você tem que dar amém e é isso. Então, eu não desenvolvi meu lado comunicativo porque eu retraía muito, tipo assim, eu vou ficar quieta senão minha mãe vai brigar comigo. Então, beleza, é só dizer amém. Só que, quando eu fui para a área de vendas, eu descobri que eu tinha que abrir a boca, né, para você vender, você precisa convencer a pessoa que ela tem que comprar porque é muito bom ou porque tem qualidade, o benefício do seu produto você tem que abrir a boca para falar senão a pessoa não vai adivinhar. E eu fui descobrindo isso com o processo de vendas até chegar em uma agência e quando eu entrei na agência meu único objetivo era aprender o mais rápido possível para aplicar na minha empresa futuramente. Só que, eu cresci muito rápido justamente por ter esse objetivo eles me colocaram em uma posição de liderança que eu nem tinha pedido, tipo assim, eles me colocaram como gerente de mídia em menos de um ano porque, obviamente, a agência cresceu muito rápido, eu era uma pessoa de confiança que eles tinham ali dentro que aguentava o que eles me colocavam e aí eu fui obrigada a me desenvolver rápido também em questão de gestão. Teve vários, no momento eu tive muitos problemas, mas é com os erros que a gente aprende e cresce e se torna melhor. Então, uma das questões que eu mais me recordo é, tipo assim, quando eu passei para a questão de gerente eu tive que contratar pessoas, tinha que desenvolver ali um processo de contratação que não desse turnover, que você contrata e a pessoa não vai embora rápido porque quando a pessoa entra a maioria que a gente tinha dinheiro para pagar, a gente tinha dinheiro para pagar eram pessoas que não sabiam nada até porque o tráfego na época você tinha que ensinar as pessoas porque ninguém sabia nem o que era isso. Então, a gente contratava muita gente estagiária. Então, beleza, aí como eu comecei esse processo de gestão eu tive que me desenvolver, obviamente, a primeira entrevista que eu fiz foi na base da intuição aqui, tipo assim, conta da sua vida aí, se der match eu vou te contratar, tipo, era assim. Aí, beleza, aí eu fiz isso e em um mês eu já estava demitindo a pessoa porque, tipo assim, a pessoa é super gente boa, aquela pessoa que coloca assim, sei Google Ads, sei Facebook, sei não sei o que lá, caramba, que currículo foda, faz faculdade, essa pessoa aqui que eu quero no meu time e nem fazer uma prova tipo técnica para entender se de fato a pessoa sabia aquilo ou como que era a cultura dela, quais eram os valores e os princípios dela dentro de uma cultura de uma empresa. Tipo assim, eu não tinha essa noção e aí quando a pessoa começava a trabalhar e me mostrava que tipo assim, ah, eu pedi para ela fazer um negócio, ela não soube fazer, beleza, não tem problema, eu quero estagiário, eu tinha que ensinar. Mas aí as coisas começaram a ficar muito distantes do que ela, do que eu tinha visto num currículo, eu comecei, né, a montar um processo em cima dos meus erros, né, aí a pessoa, sei lá, deu um mês, a pessoa estava colocando no Twitter, tipo assim, eu nem acompanhava essa época Twitter, mas uma das pessoas da equipe tinha visto e tinha me encaminhado, ah, a sua estagiária está falando mal de você no Twitter, mano, aí tipo assim, eu pegava e falava assim, tá, então eu preciso entender o que é de fato a cultura, os valores da pessoa, as habilidades dela, se dá match com a empresa, então eu comecei a ver esses erros e desenhar, né, obviamente eu lia muitos livros também de sobre gestão e eu gostava bastante de procurar no YouTube para aprender, foi quando eu comecei a desenhar e também o dono da empresa, ele também gostava muito de estudar, ele me passava muitas das coisas que ele tinha sobre gestão, então foi através desse processo de erros mesmo, aprendendo que precisa ter todas essas etapas para você fazer uma contratação legal que não vai te dar dor de cabeça, que vai agregar no seu time e que vai te fazer evoluir, porque assim, quando você tem investimento, o ideal é que você contrate uma pessoa com mais, com um nível técnico muito maior, né, porque se você quer crescer a sua empresa, você tem que pegar as melhores habilidades que você tem no mercado, só que quando você não tem esse investimento para contratar logo de cara, você precisa pegar pessoas que tenham a proatividade, a cultura da sua empresa para você treinar e ela fazer parte dessa família e você conseguir crescer a empresa e o seu time, né, está muito bem alinhado para você conseguir desenvolver, então foi basicamente com esse tanto de erros que não foi só essa menina, mas teve vários processos de contratações e no geral, todos os projetos que eu tinha, minha equipe sempre foi muito enxuta, no máximo de pessoas que eu tinha dentro de um projeto era sete pessoas, teve uma época que eu trabalhei duas agências simultâneas, era sete pessoas em uma agência e sete pessoas em outra e é tipo assim, dois gestores de tráfego assistentes meus, o resto era design, BI, um copy, um para cada linha, porque a gente tinha um processo muito bem definido, a gente gostava de usar plataformas com etapas, eu sempre criei, eu fui muito analítica e executora, esse é o meu perfil, de ver esse comunicador, então tudo que eu aprendia, eu também aprendi com o dono da primeira agência que era para desenhar em papel, papel assim que eu digo, anotar o processo para você repetir esse processo e o que der errado, você tirar do processo e corrigir com o certo, então a gente usava plataformas tipo Trello, Notion, essas coisas aí que tem de organização de empresa, criar um checklist gigantesco para cada coisa que eu ia fazer, tipo assim, a contratação tinha um checklist, a subir campanha tinha um outro checklist, tipo assim, era um checklist gigante para tudo e aí, um desses processos ficava muito mais fácil até para você treinar uma pessoa, quando eu entrava, você fala assim, segue esse checklist, quando você, obviamente, não tinha um contato direto com a pessoa, você conseguia falar, segue esse checklist, se tiver alguma dúvida, você me pergunta e a gente toca a partir daí, então, ah, subir campanha, criar mais campanha, colocar a palavra X, então, tudo era desenhado, isso facilitava muito em questão de tempo, performance, organização e praticidade, isso daí, para mim, a gestão é composta por isso, é você desenhar o processo, conseguir replicar sem muito, sem muito da sua, da sua pessoa, né, vamos dizer assim. Perfeito. Boa, e falando assim, ainda nessa questão de gestão de equipe, né, eu percebo que alguns líderes, eles têm muita dificuldade, assim, confiar em dar um trabalho ali para um colaborador, porque ele tem medo do cara não conseguir fazer da forma boa como ele faria, entendeu? E aí, eu queria entender de você, se você teve dificuldade em delegar, muita, começando pela Doce Mundo que eu falei que, tipo, o negócio da minha mãe começou aí, eu não queria delegar de jeito nenhum, mas eu tive que fechar porque eu me esgotei e um dos motivos para eu não ter seguido com a Doce Mundo foi porque eu não soube delegar. Tipo assim, se eu tivesse uma noção de delegar e procurar conhecimento, tipo, para outras pessoas me ajudarem a gerir essa empresa, hoje talvez eu estaria com uma Doce Mundo muito maior. Mas, aí quando eu entrei na agência, eu tinha esse mesmo problema que eu tinha de gestão com o Cris, né, o Cris, ele tinha muito problema, tipo assim, ai, tá bom, a empresa dele é o bebezinho dele, eu concordo, até a Doce Mundo para mim era meu bebezinho, ele falava assim, ah, eu vou te ensinar e tal, mas sempre passa por mim, então ele também tinha esse receio e eu conseguia, que eu sempre fui boa em analisar, detalhista o suficiente para analisar ao redor e modular aquilo como um processo para ir aprendendo, né, os erros transformar em acertos. Então, tudo que eu errava, muitas vezes o Cris estava do meu lado para me ajudar, era como um pai, vamos dizer assim, você ensinando a criança engatinhar dentro da sua empresa e o bom de ter passado por uma empresa que estava em desenvolvimento, não era grande, mas também não era, na época que eu entrei era bem pequena, mas passar por esse processo junto com a empresa de crescimento foi muito bom, né, então eu aprendi com os erros até dele a aplicar para o meu processo de como delegar, então ele tinha medo, mas ao mesmo tempo ele me passava, ele demorou bastante tempo para me passar de fato tudo, tudo que ele tinha controle, porque até então todos os maiores clientes ficavam na mão dele de investimento e tal, porque tinha muito problema de você errar o investimento ali e arcar com prejuízo. Então, sempre que eu ia fazer uma coisa importante, ele estava do meu lado me treinando e dando assistência, aí ele falava, ah, faz sozinha hoje, então é um processo que eu comecei a pegar com ele para aplicar para os meus liderados, né, que fala, liderados, para os meus liderados que eram as pessoas do meu time, a aplicar para os clientes deles. Então, no começo, quando eu contratava, eu ficava muito em cima do estagiário, tipo assim, ó, vamos lá, vamos fazer juntos, aí errava, falar, ó, você entendeu qual foi esse erro, anota aí no checklist para você não errar de novo. Então, é você ficar muito em cima no começo, como um bebezinho mesmo que está ensinando a engatinhar, para de fato, você soltar depois e dar uma abertura, mas nunca, é tipo assim, é complicado falar porque eu ainda tenho esse receio. Para você não errar um processo, quando você é um gestor, um líder, você precisa dar o exemplo, obviamente, mas, é, dar o espaço da pessoa ter criatividade, dar as ideias dela, só que ao mesmo tempo estar sempre de olho, né, para não dar nenhuma merda, mas, é, dar confiança para a pessoa poder crescer. Então, isso, eu conseguia ter esse equilíbrio, ao mesmo tempo que dava um erro, eu pegava a resposta para mim, resolvia, mas, ó, vamos lá, vamos fazer sozinho, confio em você, sempre dando esse espaço para a pessoa se desenvolver também, mas, é sempre importante o processo, o processo é bom por isso, você vai anotar seu erro para nunca mais errar, né, enfim, legal. perfeito, é muito curioso você falar isso porque era exatamente o que a gente estava conversando hoje enquanto a gente preparava esse bate-papo. Enquanto você estava falando, eu só pensava na QE-Fi, porque nós somos uma empresa que é praticamente 100% remota, mas a empresa só roda lisa porque ela tem processos muito bem definidos. Então, para você, assim, qual a importância dos processos da gestão de equipe? Sim, nossa, o processo para mim é, tipo assim, para você ter uma empresa grande você tem que ter processo, porque não adianta nada você querer fazer uma empresa, um lançamento, cara, lançamento, falar de lançamento porque a maioria daqui de vocês devem fazer lançamento, perpétuo. Como que você vai fazer um lançamento em um mês? Tipo assim, são muitas etapas para você lembrar de cabeça, assim, você se embananar todo, não ter um erro. Então, como que você resolve isso? Processo, porra, pega uma plataforma de gestão que seja um trelo, barato, pega o free, não sei, está começando de agora, pega alguma coisa que realmente não tenha um custo para você se organizar, porque você criando o processo, o que é o processo? Ah, eu vou começar pelo, pelo, pelo onboard, né, vou começar aqui a desenvolver as ideias, o que que eu vou fazer de lançamento, biriri, bororó, ah, vou para a próxima etapa, ah, qual que é a próxima etapa? Falar com o expert, como que eu faço esse negócio? É você desenhar todo o processo desse lançamento para você, a cada vez que você for fazer um lançamento, né, ter uma coisa mais enxuta e não errar, e o que você errar, escrever para você não errar de novo e desenvolver, porque como que a gente consegue crescer? A gente pega os nossos erros, né, você vai acertar, e em cima desses erros você vai desenvolver novas técnicas para crescer. Então, como que a gente consegue fazer isso? Processo, ah, vai passar por fulano, vai passar por ciclano, qual que é a área que está designada para finalizar essa tarefa aqui e colocar no ar? Então, isso que é o processo, é você se organizar como empresa para poder escalar, o que que é escalar? Você contratar mais pessoas, então, quanto mais pessoas você contrata, mais processos você vai ter que ter, porque você não consegue treinar um time que você, sei lá, você precisa contratar cinco pessoas hoje e elas no mínimo saber seguir um checklist, assim, do que é o processo do lançamento para você não ter dor de cabeça de parar, já que você não vai ter tempo porque às vezes você está no meio do caos e precisa resolver logo. Então, é o checklist, é o processo, isso daí é o que vai fazer escalar e ter performance esse tempo, né, para você. Legal. E cara, ainda dentro, assim, Pamela, desse assunto de gestão, né, de equipe, a gente percebe que um desafio também constante aí de gestores é conseguir deixar a galera motivada, né, reter a galera e deixá-la motivada. Se algum gestor estiver assistindo aí a gente agora, que dica que você daria para conseguir engajar essa galera diariamente? Tá, um dos motivos que eu acho que motiva a galera é o seguinte, como que você é dono de empresa, como que você é um líder, um gestor, você tem, é uma equipe e você só passa um trabalho para ela, tipo assim, por que que a pessoa vai trabalhar para você? Obviamente, é porque ela está precisando de dinheiro, ponto. Não é porque, ah, eu quero construir a sua empresa, eu quero fazer você crescer para caramba, não, ela precisa de dinheiro, tipo, ah, muitas vezes em entrevista de emprego, ah, por que que você quer trabalhar com a gente? Pô, a pessoa não vai falar, eu preciso de dinheiro, mas é isso que ela precisa. Então, qual que é a parada para você motivar um funcionário? Conheça seu funcionário, conheça seu colaborador, e como que você conhece ele? Pô, seja amigo dele, como que você vai trabalhar com uma pessoa que você não conhece, que não sabe os valores, os princípios, os objetivos de vida, o que que ele está passando em casa, ver o que que ele está, tipo assim, como que é a relação dele com a família, é você de fato se importar com a pessoa, porque você se importando com a pessoa, você vai saber de fato como que é a vida dessa pessoa, o que que motiva ela a acordar todos os dias, o que que motiva ela a trabalhar, qual que é a necessidade de, qual é a ambição dela na vida, é você de fato, ó, você vai trabalhar pra mim, você vai me ajudar a construir o meu sonho, mas eu vou te ajudar, vou te retribuir dessa mesma forma construindo o seu sonho, então é ter esse rapor, né, pensar no outro, porque sua vida, infelizmente, cara, não é o seu, é você no centro do universo, você tem pessoas ao seu redor que estão ali pra te ajudar e você tá ali pra ser um exemplo pra elas e ajudar também, então isso é ser um bom líder, isso é ser um bom dono de empresa, fazer as pessoas crescerem, é você de fato se importar com quem tá ao seu redor. Legal. Ainda nesse assunto de gestão de equipe, vamos supor que a pessoa acabou de entrar ali na organização, como é que eu faço pra estabelecer, fazer com que a cultura da empresa passe pra essa pessoa e ela se torne parte da empresa de verdade? A cultura, eu demorei muito pra pegar isso, a cultura, quem define a cultura é os donos da empresa, então vamos lá, o que que é a cultura? A cultura é a forma de fato como você pensa sobre o mundo e como você se comporta nele, então, cara, se você tem um comportamento de acordar cedo, acordar 5 horas da manhã, treinar, ter um lifestyle saudável, isso tudo é uma cultura, a forma como você pensa é uma cultura, e quem é que dá o exemplo dentro da empresa? É o dono da empresa, então se você muitas vezes tá cobrando o funcionário chega às 7 horas da manhã, mas você chega às 10, isso não é, tipo assim, o exemplo que você tá dando é não importa o horário que a pessoa vai chegar, então a cultura começa pelo dono da empresa, qual que é a sua cultura, como que é a forma que você pensa pra você transparecer nos seus funcionários, né, então a cultura começa por você, é você transmitir o que que você quer da sua empresa, ser aquilo pros seus funcionários se espelharem em você, porque as pessoas, os colaboradores que estão dentro da sua empresa, eles se espelham em você pra construir aquele negócio, então pra você cobrar de alguém alguma coisa, você precisa ser exemplo, isso é o como eu enxergo a cultura, então pra você desenvolver uma cultura dentro da empresa, primeiro você tem que agir como tal, desenvolver esse tipo de pensamento, né, às vezes você tem sócios dois juntos com o seu espelho daquela empresa, dá o exemplo pra você poder cobrar, e aí isso vai se tornar uma cultura, a forma como a sociedade, porque a empresa é uma sociedade, então é a forma como a sociedade pensa naquela empresa que vai se transformar em uma cultura. Show. Legal, justo. É o chamado cultura top down, de cima pra baixo, do líder o pessoal acaba replicando. Isso. Muito bom, que bate-papo fácil, hein, Bruninha? Cara, tá muito gostoso esse bate-papo, Tira o tempo pra tirar as dúvidas, mas tem uma caixinha de perguntas com mais algumas dúvidas na nossa audiência, você topa a responder? Claro. Então vamos lá, vou começar aqui com a pergunta, quer começar, Bruninha? Ah, eu posso começar aqui sem problemas. Então vamos lá, a gente tem aqui a primeira pergunta do arroba Vitor Marqueteiro underline. Ele diz assim, pra iniciantes, qual a melhor fonte de tráfego? Google Ads, TikTok Ads ou Meta Ads? Tá, Meta Ads, obviamente, eu vou defender porque mais uma vez é intuitiva. E de todas as plataformas topo de funil, no geral elas são fáceis, TikTok, Pinterest, Kawai, eu não digo que são plataformas fáceis de você aprender, por quê? Nem pela forma de configurar, porque a plataforma é muito ruim mesmo. Tipo assim, eu já tive lançamentos grandes que eu fui testar essas plataformas e deu muito problema de configuração. Então, cara, se for pra iniciar de fato, vai pelo Meta Ads. Ele é intuitivo, dá muito problema? Dá, mas ele é uma das plataformas mais fáceis pra você começar. Boa, pegou aí, Vitor. Pergunta do arroba Thiago Pereira underline 02. Pamela, qual seria a melhor forma de aquecer um perfil antes de anunciar? Deve estar falando de Meta Ads, né? Então, Meta Ads, cara, pra você se tornar um perfil verídico e sua conta não ser derrubada em menos de uma semana, porque isso é muito comum. Até em Google agora tá bem chato em questão de política. A maioria das contas que eu tô criando novas, assim, que nunca teve nada vinculado, tá sendo derrubada pra você verificar que você é uma pessoa de fato real. Então, é basicamente você provar pra um Meta Ads e pra um Google Ads que você é uma pessoa real. Então, vai, você tá criando uma campanha do Meta Ads, como que é aquecer? Você tem que ter um perfil que seja verídico. Muitas vezes, as pessoas não querem usar o perfil pessoal, mas se você, uma das formas fáceis de você não ser derrubado é você usar seu perfil pessoal. Por quê? Ele já vai identificar que você tem uma atividade ali dentro, você tem um Facebook, você já verificou, tipo, a sua identidade, porque se você não verificou, eles vão pedir seu documento, né, pra você verificar. Quando você começar a anunciar, eles vão pedir isso. ou quando você criar uma página, você precisa acompanhar outras páginas, é mostrar que você tá tendo uma interação com uma pessoa real. Então, vai lá, curte uns posts, engaja como se fosse um usuário de fato, cria uma campanha pequena com orçamento baixo, deixa uma semana rodando ali um tráfego, assim, sem objetivo de nada, só pra rodar mesmo. Verifica ali no seu, informações da empresa, todos os dados, se tem CNPJ, se for CPF, o que que for, deixa tudo verificado, porque isso ajuda a aquecer o perfil e também o Facebook não derrubar a sua conta. E no Google, é você fazer a verificação de anunciante, que é também enviar seus documentos e muitas vezes se ele derrubar, é porque de fato ele tá pedindo alguma outra informação, que às vezes é atividade suspeita, enfim, é só você seguir ali o passo a passo também. Show. Boa. Então, vamos ali pra arroba Rodrigo Underline Empório das Aves. O tráfego para PLR é o mesmo que para os outros infoprodutos. É. É, porque, gente, PLR, o que que é PLR? Você pegar um infoproduto de outro autor e ser o seu produto ali como afiliado, vamos dizer. Então, basicamente, a estratégia que você vai usar para um infoproduto é uma estratégia que você vai usar para um PLR, vamos dizer. É. Legal. Justo. Pra finalizar a caixinha de perguntas, uma pergunta que talvez você já tenha respondido, mas a pergunta é do a Alanzito29. Ele perguntou, Pamela, é necessário aquecer a conta no Google Ads assim como no MetaAds? Não era antigamente, mas agora está sendo, está bem chato. Então, o que que eu te recomendo? Quando você for criar uma conta no Google Ads, faz a primeira verificação de anunciante, coloca todas, tipo assim, vai lá em configurações, não lembro o caminho, mas é em configurações, acho que acessa o perfil e lá você vai colocar, eles vão pedir a verificação de anunciante, você coloca o seu documento ou o CNPJ da empresa, né, e coloca uma campanha, tipo, por uma semana igual o Facebook, só pra dar uma aquecidinha, investimento baixo, só pra dar o tempo pra mostrar que você é uma pessoa real, sabe, porque com essa história de contingência, a galera criando um monte de conta, tipo, alucinada, criando conta que não precisa muitas vezes, acabou que gerou essa política mais rigorosa de ficar a verificação de anunciante. Então, só faz esse processinho aí que já vai ajudar bastante. Perfeito. Entendi. Ou aulas de Google Ads. Incrível. É, especialista em Google, né? Eu acho que você foi o melhor bate-papo de Google Ads que a gente já teve. Total. Muito especial. Sim. E nós acabamos que a gente costuma terminar esse episódio com uma pergunta reflexiva. Você topa responder? Claro. Então vamos imaginar agora que você vai criar um anúncio, só que esse anúncio ele não vai sair só no Google Ads, que é uma das suas especialidades. Ele também vai sair no Meta Ads, vai sair em TikTok, mas ele vai sair também em todos os canais de aquisição possíveis de clientes, sejam eles digitais ou físicos. Então se o anúncio vai estar em autodó, vai estar em ônibus, rádio, televisão, é um anúncio global. E a mensagem desse anúncio vai ser direcionada para a galera que está começando hoje no marketing digital. Então que mensagem você deixaria? Caramba. Reflexiva mesmo. Tipo assim, tem uma frase que eu acho que não é, não propriamente para quem está entrando no marketing digital, mas se você quer ter sucesso na sua vida, eu colocaria isso para tudo, para quem está começando, para quem quer chegar em algum lugar lá na frente é você pegar a responsabilidade da sua vida para você. Então lá atrás quando eu comecei, eu tirei a responsabilidade dos meus pais de me bancar, me criar e tudo mais. Eu falei assim, não, bati no peito com 13 anos e falei assim, eu vou me bancar, mãe, fica tranquila. Então pega a responsabilidade da sua vida para você e você vai fazer acontecer não importa o que seja. Uau. Perfeito. E aí, fechou com chave de ouro? Cara, eu acho que fechou muito mais chave de ouro. Bem demais. Chave diamante. Bem muito, gente. Obrigada. Gostou? Amei demais. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, foi incrível. Mas não acabamos porque... Experiências que faz sempre, né? Então, presentinhos. Eita! Rapaz! Aê! Eita que eu ganhei o presente, gente. Ah, que lindo. Vamos lá. Você viu que a galera foi super fit. Deixa eu tirar aqui essa tagzinha sua. Super fit. Olha, eles sabem que eu sou fit, né, gente? Opa, acho que não consegui nem tirar. Deixa eu ver, eu abro. Ai, tem caneca. Olha que coisa que é caneca, gente. Agora você faz parte do clã de caneca personalizada. Amei, amei demais, gente. Obrigada, viu? Imagina, Esse presente era muito para agradecer a sua presença. A gente já sabia que ia ser um bate-papo incrível. A Bruninha estava ansiosa. Eu estava muito. Você foi incrível quando eu te conheci. É, gente, foi um bate-papo incrível. Foi muito leve, muito legal. E para a galera que te conheceu agora e quer continuar te acompanhando, deixa aí suas redes sociais. Deixa. Todas as minhas redes sociais são Pamela Duarte com dois U. Show. Vai aparecer aí embaixo. E, Bruninha, para a galera que ficou com a gente aqui até o final, o que é que a gente tem que fazer? Você já sabe, né, galera? Deixar aquele like, ativar o sininho para você não perder nenhum episódio novo que saiu aqui do QCast e comentar o que você aprendeu aqui nessa aula de Google Ads que a gente teve hoje com a Pamela. E o mais importante, hein? Aonde a gente se vê, Marcelo? A gente se vê no próximo QCast. É um compromisso, hein? Tchau, tchau. Te vejo lá. Valeu. Tchau.